Agora, Rafa, o meu problema é que falta motivação. Muitas vezes eu vou lá fazer alguma coisa, mas eu não tenho motivação de fazer aquilo. Eu até quero emagrecer, mas é que dá muito trabalho ir para a academia, dá muito trabalho ir correr, é muito chato. Bom, então aqui vamos trazer duas ideias para você ter mais motivação na sua vida e conseguir realmente ser produtivo, ser mais rápido e ser melhor naquilo que você faz. Para você ter mais motivação, o Charles conta aqui no livro que você precisa só de duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa é você sentir que você está no controle da situação, sentir que você tem poder de decisão. E a segunda coisa é você sempre se perguntar e relembrar qual é o porquê de você estar fazendo alguma coisa. Vamos explicar essas duas ideias um pouco mais profundo. Bom, mas basicamente, quando a gente sente que está no controle da situação, a gente começa a trazer o que eles chamam, na área científica, de lópus de controle interno. Como assim, Rafa, lópus de controle interno? Isso mesmo. Então, esse lópus de controle interno é quando a gente sente que as nossas ações definem os nossos resultados e que não é os eventos que acontecem na nossa vida que influenciam nos resultados que a gente tem. Então, vamos lá. Aqui eu trago a ideia de que tem pessoas que ficam se vitimizando, que ficam botando culpa em todas as pessoas ao seu redor e que não trazem para você mesmo a responsabilidade da sua vida. Isso aqui é bem interessante porque esse lópus de controle interno faz você sentir que você está no controle da sua vida. E uma vez que você sente isso, a sua motivação vai lá para cima. Você sente realmente que o que você faz tem efeito direto e concreto na sua vida. Daqui a pouco mais eu vou dar um exemplo de como que isso se aplica, mas vamos agora explicar a segunda ideia. E a segunda ideia é você sempre estar se perguntando o porquê. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero atingir isso? Vamos colocar aqui essa ideia de emagrecer. Eu quero emagrecer, Rafa. Como que eu faço? Como que eu consigo me motivar para fazer exercício para emagrecer? Para você se motivar para fazer exercício para emagrecer, você pode muito bem se perguntar por que eu quero fazer isso. Por que eu quero emagrecer? Quero ficar mais bonita? Quero ser mais bonita ou mais bonito? Quero colocar uma roupa e ficar bem usando essa roupa? Quero aumentar a minha autoestima ao emagrecer? Quero poder ir para o casamento da minha irmã e estar usando um vestido legal ou um terno legal? Então aqui, a minha ideia é que você pegue e faça uma lista dos motivos. Uma lista de 5, 10 motivos que fazem você querer atingir aquela meta. E aí, uma vez que você entende quais que são os reais motivos para você querer fazer aquilo, você consegue trazer motivação interna para fazer aquilo. Deixa eu dar um exemplo que explica esses dois casos de motivação. O caso onde você precisa sentir que está no controle da sua vida e você desenvolve o locus de controle interno. Você desenvolve também o que eu chamo de o mindset de melhora, o mindset de crescimento. Mas... E também o segundo ponto, que é entender o seu porquê. E esse exemplo vem das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, eles fazem treinamento para recrutas se tornarem oficiais das Forças Armadas. E esse treinamento, ele não é nada fácil. Ele não é nada fácil porque tem muito exercício, tem muitas coisas a serem feitas que são mentais e são físicas. Mas aí, basicamente, através desses exercícios, os recrutas acabam tomando muito mais decisões. E eles também acabam percebendo que o que eles fazem tem efeito direto com a realidade que eles estão tendo. Então, eles fazem um processo para que os recrutas vejam que eles estão no controle da situação. E isso faz a motivação deles crescer muito. E uma outra coisa que eles fazem é recomendarem que os recrutas fiquem um perguntando para o outro qual que é o motivo de eles estarem fazendo aquilo. Então, lá eles têm o final exercício. O exercício final, ele é super pesado. É vários dias de exercício, eles vão para o meio do mato, eles têm que fazer várias atividades que são bem desconfortáveis. E aí, quando esses recrutas estão no pior momento, estão lá, fodidaço, o que acontece? O que acontece é que, nesses momentos, são os momentos onde eles estão mais propensos a desistirem. E vários deles desistem realmente. Mas, um recruta começa a perguntar para o outro cara, por que você está fazendo isso? Quais que são as suas motivações para fazer isso? Para se tornar um membro do exército? E aí, alguns deles vão dizer o meu objetivo é ser um pai melhor para a minha filha. Eu quero ser um orgulho para a minha filha. O meu objetivo é servir o país. O meu objetivo é emagrecer. Bom, cada um tem o seu próprio objetivo para estar ali, para seguir aquela carreira. E essa ideia aqui, ela é super importante. E, basicamente, tem dois itens aqui. É você sentir que está no controle da situação, sentir que os seus esforços, que o que você faz, as suas ações, têm importância direta na sua vida. E depois, também, você está se perguntando, se questionando ou se lembrando qual que é o seu porquê.